O que é que a gente não vai levar também, para os jovens das nossas comunidades, oportunidade nesse mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho do presente e do futuro, que é da informática, dos computadores, da última geração, do conhecimento, verdadeiramente. E foi assim que começou a nascer essa ideia da Praça do Conhecimento. Um pouco influenciada por mim e pelo Marcelo, porque nós dois, eu estou na Secretaria de Habitação, mas trabalhei muito tempo na Embratel. Eu sou um profissional do setor de eletrônica e telecomunicações e sempre fui muito ligado nesse meu mandato de deputado federal. Trabalhei muito esse tema das comunicações, que é um tema extremamente importante. E o Marcelo sempre foi meu parceiro nessa história. Falei, vamos fazer alguma coisa que tenha esse sentido aqui para a comunidade. E aí surgiu a ideia da Praça do Conhecimento. Um espaço. O que é a Praça do Conhecimento? Tem o cinema, que você já conhece, aqui bem, que está fazendo sucesso extraordinário. Isso aqui é a sala de cinema mais frequentada do Brasil. Tem a maior taxa de ocupação, como a gente diz, das salas de cinema do Brasil inteiro. O que mostra o interesse e o sucesso que isso aqui está fazendo para vocês. Isso que está sendo feito aqui, nós vamos fazer em outras comunidades. Não é só um efeito para demonstração. A ideia já está sendo elaborada e fazendo em vários lugares. E o outro prédio, que é esse, é o lado que está sendo aqui construído, que é o centro, então, de informática, do conhecimento, da cultura e também da diversão e do lazer. Então, a ideia é o que é que um menino jovem, ou uma senhora, ou um senhor, enfim, não há limitação de idade. Limitação de idade é apenas a da cabeça, de querer aprender mais, de querer entrar nesse mundo da internet, dos computadores, da informação, e poder ir à Praça do Conhecimento, poder lá ter acesso a um computadorzinho portátil, ou a esses tabletezinhos, que agora são um sistema mais simples, e você pode acessar a internet, ver um vídeo, ouvir uma música, ver uma notícia e fazer o seu e-mail, né, para mandar o e-mail para quem quiser. Então, isso vai ser possível. Mas também haverá diversos tipos de custos para esse jovem. E aí nós fomos buscar parceiros importantes, né, gente que entenda dessa questão do curso. E posso fazer curso de qualidade. Eu falo, eu não vou fazer cursinho só para o cara aprender. Que é importante aprender o chamado processador de texto, o ordem, como é que eu faço uma cartinha, e depois eu posso imprimir aquele texto, isso é importante. Vamos mais adiante. Vamos fazer uma coisa que a pessoa possa fazer o curso e ter um certificado, né, como qualquer escola técnica, que vai ter validade aqui no Brasil e até em outros países. Daí nós fomos procurar a Cisco, que é uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, né, e que tem toda uma área de formação, capacitação, de curso, para esse tipo de coisa. E também, falamos, então tem esse lado de formar os jovens, como no futuro ele possa ser um operador de rede de computador, ele começa fazendo o curso básico e pode se especializar um pouco mais, ele pode ser um projetista dessas páginas da internet, né, ele pode ser um técnico especializado em reparos de computadores e assim por diante. de várias funções, um programador que faz os programas do computador, faz o computador funcionar, né, pode ser um programador também. E a ideia é que a gente possa ter esse tipo de capacitação aqui entre vocês. E começamos a ver um outro lado também, esse lado da fotografia, do vídeo, que é cada vez mais importante, tanto para a diversão quanto profissionalmente também. as agências de publicidade precisam de profissionais de fotografia e de vídeo, o cinema, as empresas precisam de profissionais desse tipo, porque precisam elaborar. Hoje em dia não se... Hoje em dia o papel é importante, mas como vocês viram aqui, a gente fez questão de apresentar a braça do conhecimento em vídeo, porque ele comunica muito mais do que, às vezes, muitas palavras. Vocês verem o ambiente, verem como é que aquilo está sendo trabalhado. Então, o que nós queremos é que os meninos, os jovens, possam ser formados também como profissionais nessa área de foto, vídeo, de design gráfico, como a gente fala, que é página de internet, e tantas outras coisas que podem acontecer. E para isso, conhecemos uma experiência, que foi uma experiência patrocinada primeiro pela Oi, aquela empresa de telecomunicações, que ela tem uma área dela chamada Oi Futuro, e lá no Oi Futuro conhecemos o SESIP, que é uma entidade da sociedade, uma organização não governamental, como a gente chama, e que é contratada pela Oi para formar os meninos lá em vídeo, foto, design, essas coisas aí que são importantes. E aí, estabelecemos essa relação de compromisso com o SESIP, que está vindo para ser o administrador geral da Unidade de Inclusão Digital, de Atividades Culturais, da Praça do Conhecimento. Então, nós temos dois grandes parceiros, a CISCO e o SESIP, e tudo isso com o apoio e o financiamento da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Tem recursos aqui do Governo Federal, do PAC, também, o que mostra que essa coisa está muito sólida. Então, a nossa ideia é inaugurar isso aqui. Mais um mês de trabalho teremos pela frente, aproximadamente, lá para o... talvez até final de setembro, começo de outubro, a gente possa ter... isso aqui está sendo inaugurado, fazendo com muita qualidade, isso vai ficar muito bonito, a Praça do Terço vai ficar muito bonita, vai ter uns equipamentos para as crianças também, área de lazer, e vai ser uma coisa que, se já hoje é motivo de orgulho para a comunidade Nova Brasília, esse cinema, a praça como um todo vai ser também motivo de satisfação para todos. Foi um trabalho difícil, chama a atenção, porque vocês sabem que aqui era tudo muito apertadinho, a Praça do Terço era pequenininha. Nós tivemos que dialogar, e indenizar muitas famílias, que foram residir em outros locais, aqui da comunidade, ou de outro lugar, para que a gente possa ter esse espaço aqui à disposição de toda a comunidade de Nova Brasília. Porque isso ajuda no lazer, ajuda no relacionamento comunitário de todo mundo, ajuda na formação profissional dos nossos jovens, que é o que a gente quer em termos disso aí. Eu acho que eu já falei até um pouco demais, mas o espírito da coisa é essa, ou seja, a Praça do Conhecimento é de vocês, é da comunidade, a gente quer que vocês tratem com muito carinho, ajudem a zelar por essa... Nós estamos botando nesse outro prédio lá dentro equipamentos de última geração, os equipamentos mais modernos do mundo, não é, Eduardo? Os equipamentos mais modernos do mundo, isso aí. Então a gente tem que tratar isso com muito carinho, porque isso vai servir muito para as atividades, para o lazer, para a cultura e para a capacitação profissional dos jovens e da comunidade. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau.